Em 1840, os Lakotas estavam no auge de seu poder, dominando uma extensa faixa territorial no oeste americano. Neste contexto, nascia Tachunca Waco, em Dakota do Sul. Este garoto tinha uma aparência física diferente dos demais. Sua pele era mais clara e seus cabelos eram castanhos e cacheados. Características físicas que o tornavam único em sua tribo. Filho de um xamã Siu, seus apelidos iniciais eram Cabelo Encaraculado e Curly. Pois os meninos só eram nomeados permanentemente após terem uma experiência que lhes rendessem um nome. E assim aconteceu em sua adolescência após uma batalha com guerreiros araparros. Demonstrando grandes habilidades como guerreiro, seu pai lhe nomeou como Cavalo Louco. Olá, seja bem-vindo ao canal Terra Média. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e deixe o seu like, pois é muito importante para o nosso crescimento. Cavalo Louco cresceu e se tornou um índio extremamente belo, cortês e generoso. Mas acima de tudo, um bravo guerreiro nos campos de batalha. Ele adorava cavalos e em 1854 cavalgou pelas pradarias, buscando ter uma visão. Até que enxergou um cavaleiro saindo das águas, vestido com roupas simples. Ele usava apenas uma pena na cabeça. Balas e flechas não o atingiam. O guerreiro então o orientou a se apresentar da mesma forma. Também o instruiu a jogar poeira sobre seu cavalo antes de entrar nas batalhas e nunca pegar despojos ou escalpos para si dos campos de guerra. Ele seguiria estas instruções até os seus últimos dias. A partir de 1850, a vida dos Lakotas começaria a mudar drasticamente, com a chegada de colonos brancos no oeste e a crescente construção de fortes militares nas planícies. Em 1866, Cavalo Louco usou-se como isca em uma emboscada, para uma tropa, sob o comando do capitão William Fetterman, que entrou em confronto com os guerreiros Sioux Cheyennes. Este conflito resultou na baixa de todos os militares. No ano seguinte, Cavalo Louco participaria de mais um ataque, dessa vez a um pequeno forte. Estes frequentes conflitos acabaram culminando no Tratado de Fort Laramie, em 1868, que garantiria aos Lakotas terras importantes, como as cobiçadas Black Hills. Cavalo Louco, assim como Touro Sentado, não assinaram este tratado. William Tecuncet Sherman, um famoso general, visitou as pradarias em busca da paz, que resultou na retirada de tropas que estavam nos fortes. Já a vida amorosa de Cavalo Louco foi um pouco mais complicada. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Búfalo Negra, mas esta já era casada, o que não os impediu de terem um caso de amor. Acontece que seu marido descobriu, e custaram um nariz e mandíbula quebradas a Cavalo Louco. Após um tempo, ele se casaria com Chalé Negro, que faleceu de tuberculose, e, posteriormente, com Nelly Larrabe, uma mulher, meio cheyenne e meio francesa. Um fato curioso é que o quarto filho de Búfalo Negra era uma menina, de pele clara, o que levanta a suspeita de que Cavalo Louco poderia ser o seu verdadeiro pai. À medida em que ferrovias adentravam no oeste, tensões entre nativos e soldados aumentavam. Em 1873, Cavalo Louco encontraria pela primeira vez o general George Armstrong Custer e suas tropas em território SEAL, no rio Yellowstone. Os soldados estavam dormindo, e os SEAL tentaram roubar os seus cavalos, porém falharam. As tropas de Custer estavam violando o tratado de Fort Laramie, que impedia a entrada de brancos em terras indígenas, e foram em direção às Black Hills, pois buscavam ouro. Com a descoberta do minério de ouro nas Black Hills, o governo americano voltou atrás no tratado, ordenando que os índios saíssem deste território para viver em reservas. Cavalo Louco e Touro Sentado se recusaram, e assim começaria uma série de conflitos entre os Estados Unidos e o SEAL. Em 1876, Cavalo Louco liderou um grupo de SEAL e Cheyennes em um ataque surpresa contra as tropas do general George Crook na Batalha de Rosebud. Embora não tenha sido um grande combate histórico, serviu para atrasar a chegada das tropas da Sétima Cavalaria. Uma semana depois, o general Custer e a Sétima Cavalaria encontram um grande acampamento indígena, liderado por Touro Sentado, às margens do rio Little Bighorn, menosprezando as forças indígenas e o Conselho de Guias Nativos. De que perderia este combate, Custer avançou contra os guerreiros indígenas. Cavalo Louco liderou uma tropa de mil guerreiros para flanquear as forças do general, resultando em uma amarga derrota, que culminou na morte de todos os soldados, incluindo Custer. Em 8 de janeiro de 1877, os guerreiros de Cavalo Louco travaram a sua última grande batalha, em Wolf Mountain, contra a Cavalaria Americana, no atual estado de Montana. A última dança do sol aconteceu em 1877 e foi realizada para homenagear Cavalo Louco, um ano após a vitória na Batalha de Little Bighorn, e foram oferecidas orações por ele para os tempos difíceis que viriam. Cavalo Louco compareceu à dança do sol como convidado de honra, mas não participou da dança. Enquanto Touro Sentado liderava seus seguidores em direção ao Canadá, Cavalo Louco seguiria sua campanha contra colonos brancos, atacando mineiros que invadiam as Black Hills, assim como as contínuas investidas do general George Crook. Mas a chegada de um forte inverno e a consequente falta de comida começaria a rachar a frágil estrutura seu. Assim, o coronel Nelson Miles tentou realizar um suposto acordo de paz com Cavalo Louco, mas quando o guerreiro tribal enviou seus emissários, os soldados atiraram nos indígenas, mas Cavalo Louco conseguiu fugir. O rigoroso inverno estava acabando com o seu, e Cavalo Louco, sentindo as dores de seu povo, se viu obrigado a negociar com um oficial do exército, chamado William Philo Clark, em Fort Robinson, que ofereceu aos famintos Sioux uma reserva. Em troca de sua rendição, Cavalo Louco aceitou. Ocorre que Clark tentou removê-los para Washington, encontrando resistência de Cavalo Louco. As tensões aumentaram quando o exército buscou pela ajuda de Cavalo Louco em seu conflito contra os nativos Nespers, e alguns Sioux alistaram-se para ajudar o exército. Mas Cavalo Louco teria dito que permaneceria em paz após sua rendição. Ocorre que o intérprete do General Crook, Frank Goward, afirmou que Cavalo Louco teria dito que jamais pararia de lutar contra o Homem Branco, o que de fato não era verdade. Porém, quando Crook foi informado destes fatos, ordenou a imediata prisão de Cavalo Louco. No dia seguinte, tentaram levar Cavalo Louco preso, mas ele havia fugido para outra reserva. Mas após um encontro com oficiais militares, ele concordou em retornar a Fort Robinson. Ao chegar no Forte, na manhã do dia 5 de setembro de 1877, seu primo, Toque nas Nuvens, tentou alertá-lo de que ele seria preso, mas batedores indianos tentaram o encaminhar a uma cela. Cavalo Louco então resistiu. Foi assim que seu velho amigo Little Big Man e primo distante, que lutou ao seu lado em várias batalhas, mas que agora era um policial indiano a serviço do exército, tentou o conter ameaçando-o com uma faca. Mas ao mesmo tempo, um soldado americano perfurou o abdômen de Cavalo Louco com uma baioneta, que atingiu diretamente em seus rins. Cavalo Louco chegou a ser socorrido, mas morreu na noite do dia 5 de setembro de 1877. Aos trinta e poucos anos, deitado no chão nu em Fort Robinson, no Nebraska. Seu corpo foi entregue a seus pais idosos, que o enterraram em um local desconhecido. Além de sua aparente habilidade mística de evitar ferimentos ou a morte no campo de batalha, Cavalo Louco se recusava a ser fotografado e nunca assinou nenhum tratado com os brancos. O objetivo de sua luta era retornar à vida Lakota que ele conhecera quando era criança e seu povo dominava as grandes planícies. Mesmo tendo se rendido, ele nunca foi derrotado em batalha. Atualmente, está em andamento a construção de um monumento nas Black Hills em sua homenagem. Iniciado em 1948, perto do Monte Rushmore, quando concluído, será a maior escultura do mundo. Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo e valeu!